É uma satisfação muito grande, eu acho que está entregando um conjunto residencial e logo nessa sequência está vindo escola, uma escola para atender 500 crianças, até mais hoje do que o bairro necessita. Na sequência vem uma quadra, vem a Praça do Peque, inauguramos o centro comunitário aqui vizinho, no bairro do Peque, também vai servir essa comunidade e eu acho que é uma satisfação muito grande que a gente entrega o bairro com asfalto, com iluminação, com toda a infraestrutura e agora a educação chegando e daqui a pouco chega na Praça do Peque, a parte de assistência social, a parte de cultura, biblioteca, a unidade de saúde do Peque aqui próximo também já está ali no terreno, liberado o terreno dentro dos 45 dias mais ou menos, vencido a burocracia final, já começam essas obras, então é uma região que está sendo beneficiada por uma quantidade bastante grande de obras, inclusive o campo do EFNA, que também é um campo de bóbulo aqui na região. Então é todo um trabalho da administração, feita durante esses anos e nesse último mês. Graças a Deus, a gente vem realizando bastante anos e nesse último mês a prefeitura tem uma saúde financeira, bastante força, com as contas totalmente em dia e tem recurso para investir bastante até o final do ano ainda, então até o final do ano ainda muita coisa vai acontecer. Estou muito entusiasmado e o meu agradecimento a todos os colaboradores das pessoas, secretários, diretores, funcionários, professores que aqui vão trabalhar nessa grande escola. Então muito obrigado a todos. Nossa família hoje vibra Jeremi e recebeu a sua maior homenagem. Por isso, queremos agradecer de coração ao vereador Cal e junto com ele aos demais vereadores que votaram para que essa escola principal recebesse o nome de uma pessoa que foi tão importante para nosso caminho e para a nossa comunidade. Temos certeza que o seu Jutinha está vibrando de alegria junto de nós. Pedimos a Deus que abençoe e ilumine a todos que de alguma forma tenham contribuído para que essa escola chegasse a esse loteamento. Também agradecemos a todas as pessoas que trabalharam nessa construção, desde o engenheiro até os ajudantes e também as funcionários que ajudaram na limpeza e deixaram tudo limpinho para receber os queridos alunos. E vocês, pais e alunos, cuidem bem desse patrimônio precioso que é o primeiro passo para o futuro de vocês. Sem mais, agradecemos por tudo e que Deus abençoe por essa grande homenagem ao nosso e ao seu Jutinha, que hoje intercede por nós lá no céu. Salve, 22 de março de 2012.